Alô Mucamo, vou tirar a máscara aqui pra falar, estou aqui sozinho, olha só Até em Nova York, no Central Park, alô Donald Trump, eles estão procurando coronavírus no esgoto No Rio de Janeiro e São Paulo também, aliás, no Central Park descobriram os túneis com as crianças sequestradas Com as crianças sumidas para tráfico de órgãos, o assunto é sério, né? É pedofilia, é sequestro de crianças, é prostituição infantil O coronavírus pode estar, né? E foi o que aconteceu no subsolo, no esgoto Epa, nos Estados Unidos acharam lá, como estão falando, os túneis de Trump E aqui em Mucamo, onde eu estou, no interior do Ceará, olha só, o vírus vai morrer Aqui, eu só vou acompanhar aqui, os rapazes estão trabalhando Eu vou botar a máscara aqui, procurando vírus em todo quanto é lugar, né? Olha só que legal Aqui não tem coronavírus não, pode aí senhor, tudo bem? Pode aí que eu estou acompanhando, tudo bem? O senhor está trabalhando, né? Parabéns aí, vou botar a máscara aqui, tá bom? Onde é aí senhor? Fazer aí que eu estou acompanhando um pouco aqui Ele serve é para você, não é? Apoio do Sr. César Juliáres, né? Quando ele é advogado de Mucamo, olha lá, vem comigo Oh! Agora eu estou acompanhando um pouco aqui, ok? Bom! Vamos lá. Obrigado aí, senhor. Aqui não tem coronavírus não, aqui no campo não, né? O vírus vai morrer, vai matar. Obrigado, senhor. Parabéns aí pelo trabalho aí. Valeu, meu jovem. Fica com Deus. Um prazer, viu? Valeu. Parabéns. Eric TV, aí é pra você. Alô, mucambo.